Fala galera, eu sou o Júlio Baiano e hoje eu vou trazer pra você a nova skin lendária sorte royale especial que tá rolando a partir de hoje, dia 22 de novembro. Você não pode deixar de adquirir essa skin porque essa skin é muito bonita. Galera, e antes de qualquer coisa, cara, comenta aqui embaixo se você quer ganhar um gift card aí no valor de 30 reais porque eu vou trazer esse sorteio pra vocês lá no meu Instagram e quem comentar aqui embaixo bastante e vamos bater essa meta de likes. Se a gente bater a meta de mil likes nesse vídeo, a gente vai ter código pra vocês lá no Instagram e também vai rolar um sorteio de gift card pra quem mais compartilhar esse vídeo para seus amigos nas redes sociais, tranquilo? Antes de qualquer coisa, galera, não esquece, mano, se inscreve, ativa as notificações que é muito importante e não esquece, mano, mais uma vez de mandar pro seu amigo, é simples, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook. Tamo junto e é nóis, família, se embora pro vídeo. Chegamos, galera. É o seguinte, família. Estamos aqui já dentro do Free Fire pra gente poder fazer essa... Ganhar essa skin nova, maravilhosa, galera, de engenho pra manter o seguinte, meu filho. O bagulho vai ficar doido, mano. Doido mesmo. O que a gente vai fazer? A gente tem aqui... Tem três níveis da skin. Três níveis da skin, beleza? Só que é o seguinte, mano. A skin, ela, upa, de acordo com o... É, você vai jogando e fazendo as missões dentro do game, beleza? E a gente vai fazer primeiro aqui, é o quê? Adquirir essa skin, baby. E você, pra adquirir essa skin, você tem que vir no lendário royale, que é a coisa mais zica que eu já vi o Free Fire fazer até hoje. E você não pode ficar sem a sua skin do royale lendário. Então, estamos aqui com 10k de dima pra gente tentar, meu amigo, de qualquer forma, adquirir essa skin. Porque eu quero muito essa skin. Eu quero muito. E para de me convidar, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos lá, galera, sem mais delong... Meu Deus, por favor. Só quero fazer o royale. A gente tem aqui, ó. A gente pode aumentar a probabilidade até 300% pagando 100 dimas, tá bom? Então, a gente vai fazer o quê? Aumentar? Baixas, baixas, baixas... Me dá uma chance, Sanches. Fala rápido aí, gente. Vou sair. Me dá uma chance, Sanches. Chances me dá uma chance. Fala rápido aí, porque eu quero ver se eu falo assim. Então, vamos aumentar aqui a probabilidade. E aqui tem a baixa chance e alta chance, tá bom? O que a gente vai fazer? Vou aumentar a probabilidade pra 99. Já aumentei. 100%. Só para aumentar uma vez? Estão prontos. Aqui tem alta chance e tem raro garancido, bebê. Então, vamos seguir. Vamos gastar... Já gastamos 100, né? Meu Deus do céu. Deixa eu ver se isso tá gravando pra depois eu não me surpreender. Não tá gravando, bebê. Mas tá gravando sim. Mano, eu tô aqui tão distérico que eu quero essa skin pra mim, mano. Então, vamos lá. Alta chance. Alta chance. Pufo, meu Deus. Só um minuto. Qual foi, pivete? E aí, pivete? Olha, ninguém é fragmento de cubo. Vocês estão me tirando mesmo, né? Ainda chegou uma visita pra mim aqui agora, velho. Quando eu tento gravar alguma coisa, chega alguém, pivete. Mas não, pivete. Eu vou gravar meu bagulho agora. Vou aumentar a chance de novo. Vou gastar mais diamantes que eu sou desse, ó. Tami. Dá não, pivete. Teu coração, pivete. Bora. Tô aumentando a chance toda hora. E dá-lhe madeira aqui, pivete. Meu Deus. Tá de brinqueira. Eu tô mais difícil, pivete. Já gastei quase um caio de diamante. Eu consegui um cubo mágico, viado. Aí foi porque eu cheguei. Obrigado. Bata na minha o balanço, pivete. É nóis. Que delícia. Ô, Deus. Tá de brinqueira. Tá de brinqueira. Eu te li, né? Mano, eu não vou brinqueir até eu tirar essa esquina. Galera, pelo amor de Deus. 200% a chance agora, viu? Agora, a vibe, pivete. Foi o quê, men? Ganhei fogo na roupa, men. Men, já gastei quase 10k de diamante, men. E a skin não veio. Só veio um cubo mágico, men. Men, não é isso. É isso. É isso. Que porra é essa, rapaz? Vou botar aqui baixa chance. Que arma, velho. Bora, vai, pivete. Meu Deus, nem um corte de diamante já foi. Acabou o diamante. Acabou o diamante. 300 só de 10 mil que eu tinha. Galerinha, ó. Pode fazer não, mas... Não foi dessa vez, irmão. Mas pelo menos aí, sabe o quê? Sabe o quê? O cubo mágico. Que aí eu vou escolher a roupa que eu quiser agora. Eu não vou trocar isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Nem acho que eu vou trocar por esse aqui. Não. Eu queria trocar por um bagulho mais rica. Tá ligado, gente? Bagulho mais rica. Não pode ser qualquer coisa, não, velho. Isso aqui é feião, velho. Samurai. Horrível. Horrível. Coelhinha sexy. Que porra é isso, velho? Olha isso. Vou andar com mais do Playboy. A panda. A panda eu acho daorinha, velho. A panda é daorinha. A panda é daorinha. A panda é daorinha. Porém, eu tô jogando muito personagem masculino, né? E agora mesmo, não sei qual é que eu pego. A peste, apocalipse. Essa aqui é feia pra porra. Não gostei, não. Você. Gatuno. Vai ser o gatuno, né? Vou pegar o gatuno mesmo, gente. O gatuno mesmo. Depois eu pego essa daqui. Essa aqui é daorinha, mas depois eu pego ela. Essa aqui é a Ziquinha, velho. Porra, o cara... Pá, 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 tá ligado? Eu não jogo muito personagem feminino, mas... Porra, que dúvida! Porra, Pivete, peraí. Você ou você? Você ou você? Não sei, Pivete, qual é mais bonita? Essa do pandinha aqui? Ou essa aqui? É, o kit completo é mais de boa, velho. Galera, antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o likezão, compartilhar, se inscrever no canal. Tamo junto, hein? O vídeo não ficou muito longo, então já fortalece nós aí e é nóis. Tamo junto.